Vamos ver ali, olha só o pessoal já dizendo o que eles acham de quem vai vencer. Já vai as pessoas torcendo para a CNB, vai as pessoas torcendo para a PEN. Eu acho que é uma disputa que é muito difícil de saber qual dos dois times vai vencer. A gente vai ter que aguardar para a terceira vez. E agora sim a gente está indo ao Piquemban. Piquemban da última partida aí, da grande final. PEN contra a CNB, PEN do lado esquerdo, CNB do lado direito. A gente já vai indo para o Piquemban. Primeiro BAN de cara, PEN faz o BAN em cima de Nocturne do Dreyak. Não adianta mais, cara. O Dreyak não vai jogar de Nocturne nesse campeonato. E agora vem aí o primeiro BAN da equipe da CNB em cima de Shen. Vamos ver quais vão ser os próximos BANs pela equipe da PEN. Vamos ver o que eles vão banir. E de novo o BAN em cima de Zed. Dois BANs aí idênticos às duas partidas anteriores. Idênticos na final. A PEN mantendo sempre esses dois BANs em cima de Nocturne e em cima de Zed. A equipe da CNB também mantém o Shen e o Malphite banidos. E dessa vez o BAN vai em cima de Cassadinho pela equipe da PEN. Cassadinho que foi o mid laner da própria PEN na partida anterior. A gente vai ver aí o Piquemban em cima de Cassadinho. O BAN em cima de Cassadinho. E para terminar, o BAN em cima de Nidalee do Kame. O Kame não vai jogar de Nidalee também nessa última partida. Mais um BAN em cima da Lidalee do Kame da PEN. A gente vê aí o primeiro pique da equipe da PEN. O Minerva já segura a Zaira para o time dele. O Minerva se sente muito seguro com essa Zaira, né? É, ele já está acostumado a jogar com a Zaira quando ele jogava no mid lane. Trazer ela para suporte com ele é ótimo. Ele já está confortável com esse campeão. E a gente viu que ele sem a Zaira não ficou a mesma coisa. Ele não conseguiu encaixar tão bem o combo dele com o BRTT. Talvez até também a escolha não tenha sido tão feliz de Vane. A Vane do BRTT não cresceu tanto como as outras vezes quando ele jogou de AD Carry. Então vamos ver como é que vai acabar ficando esse jogo agora. Que não tem a Zaira vindo para o outro lado. Vai ficar somente na mão do Minerva. Vamos ver como é que vai acontecer do Minerva jogar agora de novo com a Zaira. Se eles vão conseguir vencer de novo ou se vai ser mais um programa para a PEN não ter o trash. Talvez que está liberado. Talvez a gente possa ver o trash na mão da CNB. E agora a gente já vê aí a Zaira na mão da CNB. O primeiro pick da equipe. Perdão, a Zaira na mão da PEN. Primeiro pick na mão da CNB aí. O Leco segurando o Liana para o Taquete. Então o Leco aí já segura o Jarvan na Jungle. E já faz essa combinação excelente de Oriana com o Jarvan. É muito forte mesmo. A gente viu. É comum a gente ver isso. É quase como uma combinação clássica aí de Jungler e AP Carry. Vindo aí de Oriana e Jarvan. É uma combinação de ultimates muito boa. O Jarvan pode iniciar com a bola da Oriana. E a Oriana terminando com a onda de choque. Então é muito dano e muito controle de grupo ao mesmo tempo. Essa combinação é excelente. A equipe da PEN precisa tomar cuidado. Porque a CNB já começa com um combo muito forte. A PEN seleciona aí o seu AD Carry. BRTT vindo agora de Caitlyn. Tirando aí a Caitlyn do Mana JJ. Que já cogita direto aí uma Jinx. Jinx que é na mão aí do BRTT. Jogou a maior parte do tempo de Jinx nesse campeonato. Dessa vez ele escolhe uma Caitlyn para jogar como AD Carry. E o Venom segura a vai na mão do Sertulli. O Sertulli que gosta muito de jogar com essa vai. E tá até agora um ótimo combo pela parte da PEN. A gente já fez uma composição parecida antes. Era só Miss Fortune ao invés de Caitlyn. Mas vamos ver como vai ficar dessa vez. A gente vem do contrário da primeira partida. Uma Caitlyn contra uma Jinx. Vamos agora ver o Mana JJ com uma Jinx provavelmente. E o BRTT com uma Caitlyn. Vamos ver qual time vai ter essa vantagem com esses AD Carries agora trocados. Perfeitamente. E olha só. Mana JJ volta para o Quark. Então tira aí. Não vai de Jinx. Acho que foi só para dar uma provocada no BRTT. Tira Jinx. Vai de Quark. Então a gente vai ver o Quark. O Takeshi segura aí o Rumble para o Leco. Então vai ser o Leco na top lane. O Leco não investe aí. De novo no Canem dele. A gente que viu aí nessa última final. O Leco jogando duas vezes seguidas aí de Canem na top lane. Dessa vez ele vai de Rumble nesse top. Na bot lane a gente tem aí o Mana JJ escolhendo o Quark. Ele é a equipe da PEN. Falta aí o Kami pensando na área dele. Vamos ver se o Kami vai de área aí. E falta o último pique. A escolher. Então na top lane a gente vai ver. O Venom indo de Wukong. O Kong do Venom muito famoso. O Kong aí na top lane. Na mão do Venom a gente vê aí a Vai com o Sertúlio. E o Kami fecha a composição da PEN com a Ari. Então a gente vai ver a Ari na mid lane com o Kami enfrentando a Oriana do Takeshi. Falta aí o último pique do Alox. Vamos ver qual vai ser o suporte da equipe da CNB. Exatamente. E olha agora as duas composições muito fortes. Essa composição da CNB a gente já viu sendo feita em outros jogos. E é uma composição que funciona muito bem. É o Jarvan lutando. Trazendo o posicionamento para o time dele ter um lugar fechado. A Oriana usando a bola como proteção nele. E logo em seguida usando a Ultimate. Trazendo todo mundo para perto. Passando por cima a Ultimate Equalizador do Rumble. E lá de trás a gente vê o Quark causando todo o dano que pode com os combos da sua Ultimate. Com o Bomba de Fósforo. Só tem que ver quem é que vai ser o suporte dessa composição que vai fechar. Mas eles estão com uma composição muito forte. E é um jogo que vai decidir tudo. Então qualquer um dos dois times estão podendo vencer. Vamos ver qual deles vai ter essa vantagem e vai conseguir sair campeão desse campeonato. Lulu foi um excelente suporte na mão da Alox. Muito boa a escolha do Alox. Escolhendo a Lulu. Porque entra mais ainda na combinação do Ultimate junto com o Draek e com o Takeshi. Porque o Draek vai ser a front line da equipe da CNB. Ele que vai dar a cara para bater. Ele que vai pular na frente de todo mundo. Vai ser o start. Vai ser o grande tanque da equipe da CNB. O Leco também pode aparecer usando o equalizador. Aparecendo ali com o Ultimate. Para tentar causar o máximo possível de dano durante todo o tempo da teamfight. Mas o Draek vai ser a front line. Vai ser o cara que vai aparecer. Vindo junto com o proteger do Takeshi. Com o proteger da Oriana. Do Takeshi. Pode vir muito bem combado com o crescimento vidente do Alox. Então o Alox escolhe aí a Lulu. Que protege muito bem. E joga todo mundo para cima com o crescimento vidente. Aumenta o HP. Faz com que o Draek segure ainda mais o dano. Segure ainda mais o dano dessa teamfight. E ainda por cima joga todo mundo para cima. Então é muito importante a gente ver aí. O Alox é uma excelente escolha de suporte para a equipe da CNB. Durante a laning phase. Vai ter que tomar bastante cuidado para não sofrer muito dano do poke. Da bot lane e da pen. A pen vem com uma bot lane clássica. Digamos assim nessa final. A gente viu pela CNB na partida anterior exatamente o contrário. Zyra e Caitlyn na mão do Mana JJ do Alox. Dessa vez vai para o BRTT e para o Minerva. A Zyra é muito cobiçada aí entre os suportes. É muito forte mesmo. Então a gente vê uma lane de poke nessa bot lane pela pen. E de uma certa maneira também uma lane de poke pela equipe da CNB. Mas é um poke muito mais agressivo e muito early game pela parte da pen. É. O suporte da CNB é um pouco mais utilitário. Ele consegue trazer um escudo. Ele traz uma proteção para o AD carry dele. Enquanto que a gente não vê isso pela parte da Zyra do Minerva. Então é um pouquinho diferente. Mas ainda assim são duas ótimas bot lanes para os dois times. Vai depender de quem jogar melhor para a gente poder ter certeza. A Caitlyn tem um early game melhor que o do Kork. Mas o Kork consegue escalar melhor para o mid e late game. Principalmente depois que ele pega o level 6. Ele consegue ter uma vantagem maior nessa lane. Entre aspas ultrapassando a range da Caitlyn. Quando ele utiliza a ultimate. Vamos ver como é que isso vai acabar acontecendo no jogo. Pode ser que a CNB acabe tendo uma vantagem na bot lane. Pode ser que a pen tenha uma vantagem. Vai depender de como ter o comportamento deles. E dos junglers também. Pode ser que o jungler seja quem decida a bot lane. Tanto para a CNB quanto para a pen. Exatamente. A bot lane no geral é uma lane frágil. Digamos assim. Ela depende muito dos ganks. Do posicionamento dos junglers. Então se um jungler dito a um ritmo mais presente na bot lane. A bot lane mesmo que ela tenha naturalmente uma certa desvantagem. Por exemplo. Mana JJ e Alox não conseguem se dar tão bem contra o Minerva e o BRTT. Eles continuam puxando em cima o BRTT e o Minerva em cima do Mana JJ e do Alox. O Drake pode vir aí ajudar a própria equipe. Ajudar o Mana JJ e o Alox. Puxando, tentando um gank. Fazendo com que o Minerva e o BRTT voltem. Forçando flashes e tudo mais. Então o jungler aliado ele dita o ritmo desse jogo. Ele dita o ritmo de uma lane que está perdendo. Ele consegue trazer a lane para cima. Ou até mesmo a lane que está ganhando. Ele puxa de uma vez para derrubar a torre o quanto antes. Então a gente tem que prestar muita atenção nos junglers. São eles os grandes suportes do jogo. A gente fala que o suporte. No caso Alox e o Minerva. São os suportes da bot lane a princípio. E depois, principalmente durante o early game. A gente tem aí os dois junglers. Que são os suportes do game todo. De todo o cenário. De todo o mapa. No caso no top, no mid e no bot. Então eles tem que editar esse ritmo do time. Eles tem que puxar. Quem estiver saindo mal, vai para cima. Quem estiver se dando bem, deixa ele lá de lado. Vou procurar uma outra. Ou vou para cima, tenta puxar a torre. Então a gente tem que prestar muita atenção no early game. Em cima do Sertúlio e do Draek. Vão ser os dois campeões aí do early game. Que vão fazer a grande diferença nessa partida. Lembrando que é a última partida. É o duelo de bem contra CNB. Quem ganhar aqui, ganha o torneio. Lembrando... Isso que é tão importante. Vale tudo agora. Com certeza. Essa é a partida que decide todo o campeonato. Lembrando, pessoal. Que depois dessa partida vai ter um sorteio de 20 cards de IP. Para um feliz ardo só. Uma pessoa só vai ganhar 20k de RP. Então vai ser feliz. Gastar em tudo que ele quiser dentro do League of Legends. Vai comprar o LOL inteiro. Pode me adicionar também. Me dar uns presentes. Depois eu passo o meu nick aí. Para quem ganhar. Pode me adicionar. Mandar aquelas skins de Halloween lá. Que eu estou querendo também. Sabe como é. A gente pode conversar. E tudo mais. Enfim, vamos para a última partida. O duelo de CNB contra a PEN. Último duelo. A gente vê aí o time vermelho do lado de cima da sua tela. CNB. Agora, quero saber. Para de ficar mandando esse parte de par que não tem sorteio algum. Não tem sorteio nenhum. Para de cair nessas besteiras. Eu quero saber de vocês quem que está torcendo para a CNB. E quem que está torcendo para a PEN. Exatamente. Pelo que eu tinha visto antes. Estava muito parelho isso. Daí a gente não tem como ter certeza de qual é o que tem a maior torcida. Mas tem muita torcida para os dois lados. Então. O jogo já está parelho. A gente viu que está um a um para cada lado. O último jogo foi muito parelho também. E também a torcida está muito parelha para os dois lados. Olha só. A quantidade de gente mandando PEN em CNB. Realmente está muito equilibrado. É o jogo que vale tudo agora. É o tudo ou nada um a um para os dois lados. PEN e CNB. A equipe da CNB vai se posicionando por ali. Protegendo o vermelho deles. Não colocou nenhuma sentinela. Mas. Bem posicionada ali dentro da jungle inimiga. Coisa natural da CNB. Eles ainda não fizeram isso em nenhuma das partidas da final. Eles sempre colocaram ali as sentinelas. Nas entradas da jungle deles. Para saber a movimentação da equipe inimiga. E não o tempo dos campos ali inimigos. Já a PEN coloca aí a sua sentinela detectora por sinal. Coloca a sentinela detectora no campo do azul. Daí a equipe da CNB já tem um pouco mais de controle aí do azul. A equipe da PEN. Exatamente. Uma coisa que é interessante de se ver. Primeiro lugar. Vai ter swap lane pela parte da CNB mais uma vez. Mana JJ e Olox já estão indo para a top lane. E uma outra coisa importante de se notar. É que o Kami. Ele acabou upando primeiro o Encantar. Para poder ir na jungle adversária com mais segurança. Então vai fazer o level 1 dele ser um pouco mais fraco que o normal. Ele não vai poder usar nenhuma habilidade para poder farmar ou algo desse tipo. Então agora a gente tem um swap de lane que da última vez aí pela equipe da CNB. A princípio não tinha encaixado muito bem. Mas aí a CNB no final da partida conseguiu atuar excelentemente bem. E retrucou aí o crescimento. O pouco do crescimento do BRT tendo a partida anterior. Dessa vez a CNB faz a troca de novo. E deixa aí o Venom encarando. A The Carry suporte na top lane. E deixa o Leco sozinho. Mais uma vez o Leco sozinho. Nessa bot lane aí. Enfrentando o BRTT. E o Minerva. Uma bot lane muito perigosa para o Leco. O Leco tem que tomar bastante cuidado. Porque tem muito poke. E é muito agressiva essa bot lane. Como eu disse no pick and ban. São duas lanes de poke muito forte. Um Quark e uma Lulu fazem uma combinação de poke muito boa. Uma Zyra e uma Caitlyn da mesma maneira. Mas a Zyra e a Caitlyn é bem agressiva. Jogando contra um solo laner. Naturalmente essas lanes vão ficar agressivas. Exatamente. E uma coisa importante de se dizer. O Leco tem aquela vantagem que eu já tinha comentado da outra vez. Que a gente teve também um swap contra o Rumble. O Rumble é um campeão que a utilidade... E agora vem o Gunk. Rapidinho o Gunk na top lane. O Venom cai para baixo da torre de novo. E sai o First Blood para a CNB. Porque o Venom continua embaixo da torre. E ele acaba caindo. Agora é exatamente a mesma coisa. Só que para o lado da Pain. O Flash pela torre ali do Leco. Ele permanece embaixo da torre. O Minerva vai tancando o dano da torre. Sertulio vai perseguindo por ele. Enquanto isso na mid lane. O Tagest quase cai para o Kame. E agora vem a perseguição do Sertulio. E do BRTT em cima do Leco. Ele vai tentando escapar. O jogador Leco vai correndo para a torre inimiga. E acaba caindo para o BRTT. Então é uma kill para cada lado. Cada um pega uma kill. Cada The Carry pega sua kill. Só que o Mana JJ faz o First Blood. E está quase levando essa torre da top lane. Depois que ele levar essa torre da top lane. A gente vê um dragão muito cedo sendo feito pelo time da Pain. Olha, duas estratégias muito boas ainda. Uma de cada lado. Realmente eu achei que ia demorar um pouquinho mais. Para a gente ver tanto o First Blood. Quanto a destruição de uma torre. Mas a CNB fez uma jogada muito boa. Infelizmente perdeu esse dragão. Mas ainda assim foi muito bom. Eles terem conseguido levar já a torre da top lane. Ganha uma vantagem objetivo. Porque o dragão volta depois de um tempo. A torre não. E ter essa vantagem agora. Fazer de novo o swap. Trazer o Rumble para o top. Com uma vantagem contra o Kong. E ter uma certa vantagem até de gold também. Pela parte da CNB. Vai ser muito bom para eles. Se eles conseguirem manter isso daí. Eles tiram um pouco a vantagem que o BRTT tem no early game. Desse alcance gigante que tem a Caitlyn. E trazem a vantagem para o Kork. Que já está quase pegando o level 6 a level 4. E consegue talvez ter uma segurança. Uma tranquilidade nessa bot lane. Eu diria que é a palavra mais séria. Pois é. Agora a Yldraek aparece na bot lane. Para fazer a proteção. Porque o BRTT e o Minerva. Mal encostaram aí nessa torre do bot. Então a CNB derruba uma torre da top lane. Deixa aí o Leco na frente da segunda torre. Em cima do Venom. E deixa uma situação muito mais confortável para a CNB nessa bot lane. A CNB fica bem tranquila. Tendo o Mana JJ e o Alox ali embaixo. Farmando e encarando o Minerva. O Minerva. E o BRTT. Então são a The Carry Support ali. Tentando proteger o Dragão. Como você bem disse. A equipe da PEN. Pelo menos. Dá uma diminuída aí. Levando esse Dragão no comecinho do jogo. Super cedo esse Dragão. Mas eles perderam uma torre. O Dragão. Como você disse. Dragão volta a torre não. Então é um controle no mapa. Importante que a CNB já consegue nesse começo de partida. E uma coisa que eu vejo já o Venom fazendo. O Venom não está puxando além dele. Ele está deixando o Leco ficar lá avançado. E isso daí é uma pequena vantagem que a PEN pode ter. O Sertulio pode chegar. Fazer um bom gank. Talvez depois do level 6. E conseguir daí uma kill. Que pode trazer o Venom de volta para o jogo. Porque o Venom ficou pior que o Leco nessa troca. Ele está um pouco atrás na parte de kills. Na parte de kills scoop não. Na parte de level. Mas está um pouco na frente na parte de farm. Vamos ver como é que isso vai acabar acontecendo. E já temos level 6 na mid lane. Vamos ver se vai acontecer alguma ação ali. Rolou até um ultimate ali do Takeshi indo para cima do Kami. O Kami sofre bastante dano nessa mid lane. Mas ele consegue recuar para baixo da torre. Assim que o Takeshi pegou o level 6. Ele já foi direto usando a onda de choque. Uma ótima jogada. Quase pegou aqui em cima do Kami. Por muito pouco acabou não pegando. E a gente vê ali que o Mana JJ já está quase pegando o level 6. Eu acredito que quando ele pegar o level 6. Ele vai ter vantagem nessa bot lane. Em cima do BRTT. Vamos ver se é assim mesmo que vai acontecer ou não. Pois é. O Mana JJ. Que tem um certo déficit aí. Nesse early game. Precisa depender muito no early game com o Kork. E agora que ele já consegue se aproximar do nível 6. Ele já começa a controlar um pouco mais aí essa lane. Assim que ele pegar o level 6. Ele vai ter um poke absurdo, exagerado do Kork. E aí ele consegue ficar um pouco mais tranquilo nessa bot lane. E aí vai ficar uma situação complicada para o BRTT e para o Minerva. Porque eles não podem perder a bot lane para o Mana JJ. A gente viu que o Mana JJ tem um potencial absurdo de carregar a equipe dele. Junto, obviamente. Junto com a equipe, né? Mas ele causa muito dano. E consegue muitas kills. Não é só o BRTT que é um excelente AD Carry. Mana JJ também é um AD Carry à altura. Então é um duelo que é tão polêmico quanto Takeshi e Kami na mid lane. É BRTT e Mana JJ no bot. É aquela coisa. A mesma coisa do que tu falou. Do Kami e do Takeshi. Se tu perguntar para uma pessoa qual ela acha melhor. Vai ter milhões de opiniões. Não vai poder dizer qual que está certo e qual que está errado. São dois jogadores de uma qualidade gigante. Então a gente não tem um vencedor. E agora está tendo o Gank na mid. Gank em cima do Takeshi com três jogadores em cima dele. O Sertulli acaba levando essa kill com assistência para o Kami. E o Venom levam aqui em cima do Takeshi e puxam na mid lane. Enquanto isso vai rolar na troca de dano do Mana JJ com o BRTT. O ultimate do Minerva não acerta ninguém porque o Mana JJ é muito inteligente. Usa aí a Valkyria para escapar do ultimate da Syra. Tem-se aí numa posição. A equipe da PEN astiga bastante aí a torre da mid lane, mas não chega a tempo de derrubar. Mas ainda assim foi uma ótima jogada. Colocaram a sujeira do Tarkash contra ele mesmo fazendo um Gank de três pessoas nessa mid lane que não tinha como ele escapar. A Orianna não é um campeão de escape e está tendo um teleporte lá no bot. Quem aparece por ali tem quatro jogadores da PEN. O Venom acabou usando o teleporte ali, mas não consegue levar nada. O Mana JJ vai sofrendo bastante. O Alok está por ali também para fazer a proteção. O Draik está ali do lado caso dê alguma coisa errada. Força aí o recal do suporte. Vamos ver se a equipe da CNB continua. A CNB continua nessa bot lane. Exatamente. E eles estão ali para proteger e está tendo troca de dano na mid lane. Olha o Kami perdendo aí a troca do Takeshi. Agora quem aparece é o Venom. Usa ultimamente para cima do Takeshi. Vai recebendo bastante dano. A vida dele é muito reduzida. Falta muito pouco. E o Takeshi sobrevive. A ofensiva do Venom. O Kami ficou... Como eu posso dizer? Acuado demais. Mas se ele fosse abriria espaço para o Takeshi conseguir levar aqui em cima dele. E agora vem aí o cataclisma do Draik que não segura o Kami. Já que ele tem um ímpetu espiritual. Consegue escapar sem problema nenhum. O Kami se ele fosse para cima abriria espaço para o Takeshi tentar levar aqui em cima dele. Então ele preferiu deixar o Takeshi voltar para a base. É mais seguro. E aí eu continuo farmando na minha lane. Mas esse gank agora do Draik na mid lane não foi nem um pouco ruim. Ele conseguir tirar já a ultimate do Kami antes mesmo dele em base é muito bom. Porque é um dos problemas do Takeshi na mid lane. O Takeshi precisa que o Kami fique parado. Principalmente claro que o Takeshi tem habilidade para acertar o Kami mesmo ele em movimento. Mas quanto mais parado o Kami tiver melhor o Takeshi conseguir acertar o combo dele. Então o Takeshi... O Takeshi não, desculpe. O Kami ficar sem a ultimate acaba sendo uma ótima coisa. Agora a gente vê aí a CNB focando em cima do dragão. Diz que não tem a presença de ninguém aí. Da equipe da Pain para tentar contestar esse dragão. A equipe da CNB faz tranquilamente o dragão sem problema nenhum. E sai aí o primeiro dragão da equipe da CNB. Exatamente. Só agora o Sertullius chega. E não pode fazer nada. Ele só vai poder sair. O jogo está muito parelho. Mais uma vez esse jogo está muito digno de final. Duas kills para a Pain. Uma kill para a CNB. Ainda assim a CNB tem uma vantagem no gold. Já levou uma torre. Conseguiu um dragão. Enquanto que a Pain só conseguiu um dragão também. E isso daí mostra que a CNB está um pouco na frente. Não o bastante para dizer que a vitória é deles. Mas esse pouco pode ser crucial para começar a escalar a CNB conseguir chegar na vitória. E agora vem o saque enterrado do Sertullius em cima do Takeshi. Mais uma vez ele é gancado. Ele usa aí a onda de choque para segurar o Sertullius. O Takeshi leva a kill em cima do Sertullius. Deixa o Kami numa situação muito complicada. O Dragão entrar atrás dele. Vem aí o equalizador do Leco. E tira muito dano do Kami. Mas ele consegue escapar. Enquanto isso na bot lane a equipe da Pain derruba. Primeira torre do bot. E o jogo volta a ficar parelho de novo. Olha como está muito parelho esse jogo. A defensa de gold está em 0,1k. É pouquíssimo. É quase nada. Então vamos ver como é que isso vai acabar continuando. Que está realmente muito bom de se ver. A gente vê agora uma ofensiva em cima da mid lane. Eu acho que eu caí rapidinho. Tipo um segundo. Foi um segundinho só. Aí eu perdi completamente o que você falou. Tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Depois não vou repetir aqui para o pessoal. Beleza. Beleza. Perfeito. Bom. Eu não sei se eu vou falar exatamente aquilo que você falou. Mas ainda não tenho aí um vencedor definido. Está bem longe disso acontecer. Está bem longe disso. A gente vê uma vantagem de gold para a equipe da CNB. Mas mísera. 0,2k de gold. De diferença entre a CNB e a Pain. A Pain consegue farmar bem. Principalmente se a gente olhar assim. Aproximado. A diferença de farm do Takeshi. Ainda é maior do que a do Kami. Digamos assim. É a primeira vez que a gente vê que o Kami está perdendo em farm contra o Takeshi. Nesses dois primeiros jogos. O Kami sempre manteve um farm superior ao do Takeshi. Então dessa vez aí o Kami não consegue farmar muito bem. Mas ainda acompanha. Está acompanhando o farm dos dois. No caso da top lane. O Venom consegue farmar melhor. 65 contra 57 para o Venom. E na bot lane 111 a 118. Ainda está bem parecido. E isso reflete dentro do jogo. Então é um dragão para cada lado. Ainda estão bem parecidos. Duas kills para os dois lados. Uma torre para cada um. Então esse gold está definido nas kills e nos farms. E olha agora. Vem o Draik. Acaba sendo pego pelo Sertulio. Saque enterrado em cima dele. Ele é jogado para cima de novo. O Draik não consegue escapar. O Leco vai escapando por ali. Enquanto isso tem a equipe da CNB puxando na mid lane. A PEN derruba a torre do top. São dois jogadores da CNB. O Takeshi e o Alox puxando no mid. Enquanto são quatro jogadores da PEN puxando na top lane. E só o Leco para defender. Só tinha o Leco para defender. Porque o Leco não vai conseguir defender nada dessa top lane. A equipe da PEN consegue derrubar duas torres em cima da CNB. Enquanto isso a gente vê aí o Alox e o Takeshi continuando nessa mid lane. O jogador ManajotaJota vai puxando o bote. Enquanto isso. Dois jogadores alvejando a torre do mid. Se a equipe da PEN não chegar a tempo. Muito provavelmente não vai conseguir chegar. E essa torre da mid lane vai acabar caindo. O CNB consegue derrubar a segunda torre do mid. E olha só como continua a mesma coisa. Eles derrubam uma torre. A CNB derruba outra torre. E fica sempre muito parelho. Agora a CNB abre uma pequena vantagem por derrubar uma torre a mais. Conseguiu derrubar duas torres. Enquanto a PEN também derrubou duas. Mas eles já tinham levado uma a mais. Então quatro torres para a CNB. Três torres para a PEN. Então fica uma diferença de 1K agora de gold. Mas esse 1K não é o bastante para dizer que a CNB está muito na frente. Temos que ver que o jogo ainda está muito parelho. E a gente vai ter que esperar. Para ver como é que vai terminar. O principal é a movimentação do... Principalmente o Mana JJ. A gente vai ter que acompanhar ele bem aí nessa partida. Porque quanto mais passa a partida, ele vai conseguir crescer. Então o dano do Mana JJ, do Cork, escala muito bem. No late game vai ser muito trabalhoso para a equipe da PEN. Enfrentar aí o Mana JJ. E ele tem... Como eu posso dizer assim? O currículo ou o histórico de eliminar muito bem os jogadores. Saber o posicionamento excelente e pegar os mais fracos. E virar a teamfighter em vantagem da CNB. Então vai ter que tomar muito cuidado. Que o Mana JJ está crescendo nessa partida. Exatamente. Ele só tem uma kill. Mas ele está conseguindo farmar. E farmando muito bem. Farmando tão bem quanto o BRTT. Na verdade é um pouco melhor ainda. Ele está com 3 de farm na frente. É pouco, mas ainda assim na frente. Então isso pode significar que daqui a pouco a gente veja. Pela parte do farm ele ficando mais forte. Lembrando que a Caitlyn é um personagem de... Agora troca de dano na Mislaine. É, veio uma onda de choque aí do Takeshi. Mas não foi suficiente para segurar o Kami. É, acabou ficando por isso mesmo. O BRTT está com a Caitlyn. Que é um personagem muito de early game. Embora a gente veja às vezes uma Caitlyn ficando forte no late. Ela não escala tão bem quanto outros AD carries. No caso do Kork, a gente consegue ver que ele consegue ficar lá melhor que a Caitlyn. Então vai chegar um ponto que se os dois ficarem emparelhados em farm e kills. A gente vai ver um Kork mais forte do que a Caitlyn do BRTT. Perfeitamente. Bom, o jogo ainda está muito indeciso. Não dá para saber quem está indo para cima. São duas torres caindo de um lado. E aí a equipe oposta puxa duas torres do outro. Se a CNB puxa de um lado, a Pen puxa do outro. Ainda está muito estudado nessa partida aí. Com 23.9k de gold para a equipe da Pen contra 24.4. Para a CNB. Agora a CNB vai começando a aumentar essa distância. O ponto principal dessa partida não são as kills, são os objetivos. Eles precisam levar essas torres, controlar esse mapa. A equipe da CNB tem uma tendência aí a ter um maior controle dos objetivos. A gente viu aí nessas duas partidas a CNB na maioria das vezes puxando as torres, controlando o dragão e tudo mais. E a Pen puxando a torre até o final, puxando a lane até o final e crescendo de uma maneira, pegando kill atrás de kill. Então a Pen tem uma postura agressiva, mais agressiva do que a CNB que estuda melhor o jogo. E olha só o dry que acaba sendo pego, já tem aí o as na manga em cima dele. Mas ele consegue escapar. Tira bastante dano, acaba sofrendo muito. Agora o outro jogador que acaba sendo pego pelo saque enterrado é o Leco. Mas vem aí o cataclisma mais equalizador em cima de todo o mundo da Pen. O Venom está por ali sofrendo bastante dano. Próximo a ser focado é o Sertullio que força o flash, mas o Leco acaba levando essa equipe em cima do Sertullio. Tem o BRTT por ali, está com menos amenazes da vida. Olha o dano que o Mana JJ causa em cima do BRTT. Agora a Pen fica numa situação muito perigosa porque tem o Mana JJ indo para cima da equipe da Pen. E a Pen é expulsa da frente do dragão, do covil do dragão, porque agora a CNB passando aí, levando esse objetivo principal. E uma ótima t-fight para a CNB. Como a gente conseguiu ver, a Caitlyn do BRTT não conseguiu ir bem. E, enquanto isso, o Mana JJ conseguiu ir muito bem com o Cork dele. O Cork tem uma range absurda com a Ultimate. Então ele conseguiu garantir uma kill, inclusive em cima do BRTT. Todos do time da CNB saíram vivos, dois do time da Pen acabaram caindo. E isso daí foi uma vantagem, ainda mais com a abertura desse dragão para eles fazerem. O jogo agora começa a se caracterizar para o lado da CNB. Vamos ver se vai continuar assim ou se vai ter alguma mudança. É só uma kill de diferença aí entre as duas equipes. 4x3 para a CNB em cima da Pen. E uma torre de diferença, mas é um dragão a mais. E o farm muito melhor já começa a aumentar a distância aí a CNB. Essa teamfight mostrou aí que o trabalho na equipe da CNB foi muito superior ao da Pen. O Ultimate iniciado aí é o Cataclisma, que iniciou essa teamfight do Draek. Fui muito bem combado com o equalizador do Leco, tirando quase que todo mundo da Pen. O V não se distanciou da própria equipe, tentando focar ali em cima do Takeshi, em cima do Mana JJ. Mas ele não conseguiu encontrar um foco muito bom. E aí o foco sim da CNB foi todo em cima do BRTT, em cima do Sertulli e consequentemente em cima do BRTT. Então a equipe da CNB conseguiu focar muito bem essa teamfight, procurar os alvos. É assim como eu estava dizendo sobre Mana JJ. Ele tem aí o histórico de saber exatamente quem é o alvo dele. E ele soube, viu o BRTT com pouca vida e simplesmente apagou o BRTT por trás da teamfight. Exatamente, agora está tendo um pouquinho de troca de dano ali na mid lane, mas não é tanto assim. Uma coisa que é importante te comentar, é uma coisa que eu já tinha até comentado antes. O Venom está com o Kong, que o Kong, por mais que o Kong tenha muita utilidade para o time, ele ainda é dependente de itens. Ele precisa de um bom farm para conseguir ficar forte. O Leco está com o Rumble, que por mais que seja bom ele ter itens, por aí que agora o Minerva está encontrado. E agora o Minerva acaba sendo pego pelo Draek. O Killing Spirit, o Mana JJ, que consegue levar essa kill em cima do Minerva. O CNB impõe o respeito aí em cima da equipe da PEN, continua partindo para cima, derrubam o suporte da equipe da PEN. O Minerva foi pego ali desprevenido. E é a primeira vez que o Minerva morre, então ele vale tanto o Gold quanto qualquer outro personagem poderia valer. Enquanto isso, o Leco vai trocando dano com o Venom na botname. A equipe da CNB continua por ali, olha só o posicionamento do Draek ali do lado. Ele pode iniciar com o Standart Demaciano, ataque do Dragão. Se ele quiser encontrar aí a hora certa, o posicionamento mais a equipe da PEN resolve voltar. Não era um cenário muito vantajoso aí para a equipe da PEN. A CNB mantém a defesa nessa torre da Midlane. Isso daí é uma das melhores coisas que a CNB faz. Não deixar a Midlane ser levada significa um dos principais objetivos. A lane mais curta, a lane que os minions andam mais rápido, não tem nenhuma torre. Então manter essa Midlane com três torres é muito bom para a CNB. E eles ficam com uma grande vantagem por ter isso. Embora a torre esteja com pouquíssima vida. Voltando ao que eu estava falando antes. O Rumble é um campeão que por mais que com itens fique muito forte. Sem itens ele ainda atrasa a utilidade que o time precisa. A ultimate dele, o equalizador, quando colocada bem, ainda fica ótima para o time. Causa um dano ótimo. E caso ele tenha um relay fechado, vai causar ainda um slow muito mais forte do que já causa. Quando não tem um relay. Embora eu esteja vendo já que o Leco já esteja indo para essa composição. E parece que o Sartulio acabou tomando uma ultimate da Oriana, mas ficou por isso mesmo. Não foi talvez tão bem usada pelo Takeshi. A equipe da CNB mantém-se toda unida. A gente vê uma unidade muito importante para a equipe da CNB. A CNB toda andando e os cinco acabam pegando mais uma vez o Minerva. Lá vem o equalizador. O Minerva toma muito dano. E aqui vai para o Manajota Jota. E o Minerva não aguenta. A CNB vai caminhando para a final. Está chegando, crescendo cada vez mais a PEN. Vendo aí o título. A vitória se afastando cada vez mais. Está cada vez mais complicada para a PEN. A CNB está jogando muito bem nesse jogo. A CNB vai caminhando aos poucos. Uma aqui atrás da outra. O Minerva ali sendo pego fora de posicionamento. É o que eu estava falando. A CNB anda muito unida. Está andando toda junta. Enquanto a equipe da PEN. Algumas vezes. Além da maioria das vezes. Na verdade. São três jogadores andando junto. Um ou outro mais afastados. E essa falta de unidade da equipe da PEN. Esse posicionamento bem afastado da PEN. Acaba prejudicando muito. Essas teamfights contra a CNB. A CNB tem o domínio do jogo. Então eles têm a liberdade para conseguir se unir. E partir para cima. A PEN como está adotando uma postura um pouco mais defensiva. Para tentar um contra-ataque. Eles precisam tirar um jogador da equipe. Para puxar a top lane. Como é o caso do Venom. Tira o Venom um pouco da sua composição. Joga o Venom lá no top. Para ele conseguir puxar um pouco mais. E aí deixa quatro jogadores. Só que são quatro contra cinco. O Venom tem o teleporte só para aparecer nessa teamfight. Não é um shanko manter a união. Exatamente. E a gente pode ver daí um problema cada vez maior para o time da PEN. A CNB está conseguindo dominar o jogo. E está dominando de uma forma espetacular. Agora a gente já vê o Leco com um Relay fechado. E isso daí significa um slow maior no equalizador. E até em próprias habilidades dele quando ele utilizar. A gente já vê o time da CNB provavelmente se preparando para fazer esse dragão. Que vai nascer daqui a 15 segundos. E aumentar mais ainda a vantagem deles. O jogo está sendo dominado pela CNB. Então a PEN tem que fazer alguma coisa para conseguir modificar isso. Ou a CNB realmente vai sair como vitoriosa dessa partida e do campeonato. Perfeitamente. A gente vê aí o BRTT farmando o vermelho. Tentando segurar um pouco mais. 222 milions para o Mana JJ contra 216 para o BRTT. A equipe da CNB toda se une por ali para fazer esse dragão. A CNB aumenta a vantagem de gold contra a equipe da PEN. Quatro torres a três para a CNB. 36,6K de gold contra 32,8K. Seis a três. Vantagem boa aí para a equipe da CNB com 25 minutos de partida. Exatamente. E cada vez mais eles estão abrindo essa vantagem. Agora a PEN talvez não. A PEN não vai conseguir. Agora vem esse flash ofensivo do Draek combado aí com o equalizador. Os espinhos sufocantes do Minerva não acertam quase ninguém. Agora tem aí o jogador Draek com quase nada de vida. Ele tenta escapar. Consegue escapar com muito pouco. O BRTT acaba sendo o alvo do Takeshi. Tem aí ali o Vion por baixo da torre. O Leco vai sofrendo bastante dano. O BRTT consegue derrubar essa torre. Mas lá de longe o Mana JJ leva aqui. Em cima do BRTT vai perseguindo o Sertúlio. Acaba acertando o Encantaram o Kame e salvando a vida aí do seu companheiro Sertúlio. Consegue fugir. A equipe da PEN consegue derrubar essa torre. Perde aí o BRTT. Enquanto a CNB não perde ninguém. E a CNB está indo em passos pequenos. Mas em ótimos passos para a vitória. Eles matam cada luta apenas um membro. Mas saem todos vivos. Eles perderam uma torre. Mas uma torre que obviamente daqui a pouco iria cair. Então eles ainda continuam abrindo vantagem. E cada vez abrindo mais e mais vantagem. Ao ponto de que tem o mesmo número de torres caída para cada lado. E mesmo assim a CNB tem 4K de gols na frente. Esse jogo está para o lado da CNB. Eles só precisam manter esse jeito deles de jogar nesse jogo para vencer o campeonato. Perfeitamente. Precisam controlar os objetivos. A gente sabe que a CNB é muito boa nisso. Eles vão manter aí essa efetividade. Vamos ver se eles vão conseguir manter essa efetividade dos objetivos. E puxando aí as lanes que estão mais puxadas. Tendo o controle do dragão. E agora teve só o primeiro dragão na mão da pinha. O dragão super cedo. Mas trocaram o dragão por uma torre da top name. De resto, todos os dragões na mão da CNB. Exatamente. Vamos ver agora para onde esse jogo vai correr. Teve alguns pings antes já por volta do barão pela parte da CNB. Não sei se é uma boa ideia para eles fazerem esse barão assim. Sem ter destruído algum lugar, alguma torre. Ou até matado algum membro da equipe da Pain. Algum membro importante. Talvez até o próprio Sertulio. Para garantir a falta do golpear pela parte da Pain. Mas eles realmente estão pela sua volta. A gente consegue ver que eles estão por ali. Tentando talvez até ir para cima do Venom agora. É, o Venom está sozinho. Aí farmando. Agora vem, aparece o drag. Consegue jogar o Venom para cima. Dá o slow em cima dele. O Alox já segura um pouco mais. Dá a visão em cima do Venom. Ele usa o ultimate. Joga o Takeshi, o Alox para cima. Mas vem aí a onda de choque. Segura ele um pouco mais. O Venom está no meio de três jogadores. Ele consegue pular. Ele está muito longe. Mas não adianta. Aqui o vai para o Takeshi. O Venom não consegue sobreviver. Tem três jogadores da CNB puxando na top lane. Enquanto tem outros quatro jogadores da Pain. Puxando no mid. Deixando só o Leco. E o Mana JJ fazendo essa proteção. Olha a quantidade de dano que o Mana JJ causa em cima do Cami. E do Minerva. A equipe da Pain consegue derrubar a segunda torre da mid lane. E a CNB tenta correr atrás. Precisa derrubar uma do lado deles também. Eles vão para cima da torre da top lane. Segunda torre do top da equipe da Pain. É alvejada aí pela CNB. Eles vão procurando derrubar essa torre. Conseguem derrubar uma torre para cada lado. O outro derruba também. E agora sim abre espaço para a equipe da CNB fazer esse barão. E agora vem a dúvida do que o time da Pain vai fazer. Eles não têm visão desse barão. E parece que eles não estão tentando chegar lá. Eles vão demorar muito para chegar na mid lane. Se eles tentarem levar eles não vão conseguir. Parece que vão tentar contestar mesmo. O Zé tem ali o Sertullio por ali. Ele só olhou, viu o que estavam fazendo o barão. E meio que entregou para Deus. Porque eles acabaram de perder esse barão. Agora vem aí o ultimate saque enterrado do Sertullio no meio do Alox. Mas ele cai no meio de todo mundo. O Leco leva aqui o em cima do Sertullio. Depois vem agora o Draek levando aqui o em cima do Minerva. O Mana JJ dominando. Derruba o BRTT. O Verão acaba sendo focado. São cinco jogadores vivos da CNB. E só o Kami vivo pela parte da Pain. Agora o domínio da CNB é evidente. Eles ganharam o barão e ganharam a teamfight. Fica muito fácil agora para a CNB conseguir puxar nessa mid lane. Tem ainda mais a wave dos minions puxada. A galera da CNB não quer nem saber. Eles vão para cima dessa torre. Eles tentam procurar ali. Derrubar a torre o quanto antes. Derrubam a torre da mid lane. E o próximo alvo fácil e tranquilo para a equipe da CNB é o inibidor. Primeiro inibidor da partida cai. E já cai aí na base da Pain. Vantagem para a CNB. Que é a vantagem que abriu bastante. Antes quando a Pain só conseguia uma kill. Eles estavam abrindo a vantagem aos poucos. Agora eles conseguiram quase que um ace. Derrotando quatro membros do time adversário. E sem perder nenhum membro. Logo depois de ter feito o barão. Ou seja, eles já estavam com a vida deles um pouco dificultada pela perda. Tinha um tanto de vida com o barão. Ainda com a redução de dano que o barão faz ter no teu time. Ainda assim com o buff. Acabou ficando mais balanceado do que se imaginava. E eles conseguiram vencer essa teamfight muito bem. Agora a Pain está em maus lençóis. Eles não tem mais nenhum objetivo. Eles tem que aguardar o time da CNB perder esse buff. Para conseguir fazer alguma coisa. Ou eles vão acabar tendo uma teamfight muito ruim. Que provavelmente vai acabar na vitória da CNB. Perfeitamente. E olha que essa teamfight foi iniciada pela equipe da Pain. O saco enterrado do Sertulio em cima do Alox. Foi muito bem counterado pelo Alox. Ele usou o flash para cima da equipe dele. Jogando o Sertulio dentro da base. Agora vem aí o Pain. O perdão o BRTT sendo focado pelo Draek. Sem chance alguma o Takeshi junto com a equipe toda dele. O único que não estava. Era o Mana JJ. Mas o Takeshi consegue levar essa team em cima do BRTT. E aí o Leco. Acabou sendo pego ali pelo Encantado. Mas é mais uma torre que a equipe da CNB consegue derrubar. A equipe da CNB vai se aproximando da vitória. A equipe da Pain. Cada vez mais. Enfiada dentro da profissão. A própria base. Não tem muito o que fazer. Eles são jogados para dentro da base. A equipe da CNB continua puxando em cima da equipe da Pain. Olha só essa onda de choque para cima do Minerva. Não tem muito o que fazer. O Leco acaba levando essa kill. Killing Spirit do Leco. Cai mais uma torre para a equipe da Pain. A Pain não consegue segurar. O Kamey é forçado ali. Focam a CNB em cima do inibidor. Já é o segundo inibidor. Agora a CNB está dentro da base da Pain. Fica difícil a situação para a Pain. O Sertullio vai indo para cima do jogador Leco. Mas acaba sendo focado pelo Manajota Jota. E aqui o Vai para o Leco. Está uma situação muito complicada para eles. O Kamey aparece para tentar retrucar alguma coisa. Mas não adianta. Tem um crescimento vidente em cima do Takeshi. Neutraliza aí o jogador Venom em cima do Takeshi. Tenta segurar alguma coisa usando o Ciclone. Mas está em uma situação muito complicada porque a CNB está ali do lado da dentro da casa da Pain. Está em uma situação muito complicada a Pain. Vai se aproximando do final do jogo. A CNB chega perto da vitória. Para não dizer que já está com a vitória. Não tem nada que a Pain possa fazer. Sem barão. Sem como chegar em qualquer parte do objetivo. Com dois Inibidores abertos. E agora é simplesmente a CNB se quiser focar a top lane. E obrigada a Pain a ter que ficar naquele enrola-enrola. Tentando que proteger as duas lanes. Enquanto tem que proteger ainda aonde está sendo focado pelo time adversário. Ou puxar o mid lane mesmo. E forçar esse ganho desse jogo. Eles ainda tem o buff do Barão que vai durar mais algum tempinho. Eu diria que acabou agora nesse momento. Então eles ainda tem alguma vantagem. Eles estão com 10k de gols na frente. Se eles souberem aproveitar esses 10k. Eles conseguem vencer o jogo tranquilamente. É uma partida que está sendo bem equilibrada. Apesar de tudo. Olha o Kami pegando o Alox no meio do caminho. Explodindo o Alox. Ainda assim são 10 kills de diferença. Para a equipe da CNB. Contra a Pain. 15x5. O Kami vê aí um posicionamento bem errado. O Alox. Consegue eliminar o Alox ali. Num piscar de olhos. Consegue mais uma kill. A quinta kill da equipe da Pain. Ainda é muito pouco. Perto. A comparação aí com as kills da CNB. E a diferença do Gold também está bem grande. E a Pain diminui um pouco mais. Fazendo esse dragão. Conseguem controlar aí o objetivo. Faz o dragão. O segundo dragão do jogo da Pain. E a CNB. Vamos ver qual vai ser a postura da CNB agora. Eles têm duas rotas principais. Para atacar com os Super Minions. Tem o Mid sem inibidor. E tem o Bot sem inibidor. Vamos ver qual vai ser a postura da CNB. Menos de dois minutos para voltar esse barão. E aí que vai ser a decisão dessa partida. Eu diria que se a CNB tiver com os dois inibidores destruídos da Pain. Eles têm que fazer esse barão. Porque a Pain não pode mais ir para cima se estiver assim. Se a Pain for para cima. O jogo acaba com os Minions levando todo o Nexus. E acabando o jogo. Se a Pain não for para cima. A CNB consegue pegar esse barão. E chega muito forte para conseguir ir nessa torre que falta da top lane. E talvez até ganhar o jogo. Vamos ver como é que vai acontecer. E agora vem o Sertulli anulado pelo Zônia do Takeshi. O Venom acaba sendo jogado e virado ali. O Cupcake não adianta. O Venom fica com uma vida muito baixa. A equipe da CNB consegue uma vantagem nessa teamfight. Já anula aí o Leco. Consegue levar essa kill em cima do Minerva. O próximo a ser focado é o Elby RTT. O jogo vai se aproximando do final. Porque a CNB consegue ganhar mais uma teamfight. Expulsa aí o flash ofensivo do Alox. Cancela o recall do jogador Kami. E deixa aí a CNB dentro da base deles. A CNB consegue levar mais uma torre. Agora o próximo inibidor. São dois inibidores down. Porque o inibidor da Midlane já voltou. Então a equipe da CNB está dentro da base da PEN. Agora o próximo foco é em cima da torre. Já vai a primeira torre do Nexus. A segunda torre do Nexus é o próximo a ser focado. A equipe da PEN não consegue defender. Onda de choque do Takeshi. Consegue levar a kill em cima do Sertulli. E agora vem as duas torres. A CNB se aproxima da vitória do torneio dos Legends. E por 2 a 1, 18 a 6. A vitória da CNB sobre a PEN. A CNB é a grande campeã do torneio dos Legends. E a PEN fica em segundo lugar. Perdendo por 18 a 6. Uma vitória excelente da CNB. Ótimo jogo. O jogo foi excelente. E a CNB tem uma estratégia perfeita para vencer. Mereceram a vitória em todos os quesitos. Jogaram muito bem. Não deixaram a PEN crescer. Então parabéns para a CNB. Pela vitória da partida e do campeonato. Pois é, meu querido Genji. Ganharam aí o campeonato. O CNB ganha o repeteco da final do brasileiro. Só que dessa vez deu o CNB. O CNB consegue ganhar por 2 a 1 em cima da PEN. A PEN nessa última partida acabou perdendo muitos objetivos. A equipe da CNB conseguiu conquistar muito bem esses objetivos. Principalmente o Dragão e as Torres no começo da partida. Isso valeu muito a pena para a equipe da CNB. As Torres, como você falou, o Dragão volta. As Torres não. E a CNB procurou encontrar esses objetivos principais. Levaram a vitória aí por 18 a 6. Começaram a primeira partida nessa melhor de 3 perdendo. A PEN ganhou a primeira partida. Na segunda eles venceram. E agora na terceira, tudo ou nada. 18 a 6. Vitória e o campeonato na mão.